Sofre comigo aí, bebê, isso é Breno Carigé Alô, meu parceiro, pra mim nada, F5 de novo Marquei o C na minha, quando vim aqui eu conheci Ela me falou que tava afim de assistir o filme Com cenas pra maiores de 18 Com beija-beija tirando a roupa do corpo Não acreditei, ela era mais safada do que eu imaginei Postei uma foto, fiz um vídeo no snap E não consigo parar de ter flashback Pra falar a verdade, eu adorei toda aquela sacanagem Ai, 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 Jurema Tava lembrando daquela última cena Da gente se pegando dentro do cinema Oh, Jurema Ai, 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 Jurema Tava lembrando daquela última cena Da gente se pegando dentro do cinema Jurema, oh, Jurema Vamos repetir a cena Aô, Jurema E pra contar essa resenha comigo Chega pra cá, meu parceiro, anda super high Simbora, meu parceiro, Breno Carigé Gostei uma foto, fiz um vídeo no snap E não consigo parar de ter flashback Pra falar a verdade Eu adorei toda aquela sacanagem Ai, 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 Jurema Tava lembrando daquela última cena A gente se amando dentro do cinema Aô, Jurema Ai, 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 Jurema Tava lembrando daquela última cena A gente se amando dentro do cinema Aô, Jurema Vamos repetir a cena Tamo junto, meu parceiro, Breno Carigé Sucesso, irmão Valeu, meu parceiro, anda super high Tamo junto Respeita a firma, bebê Respeita a firma, bebê Bebê